O conceito parte de várias ideias, parte do próprio sítio, deste ser mais um elemento para o sítio que é o Passo da Rainha, que já evoca a Catarina de Bragança de várias formas. Uma delas é com o próprio nome do sítio, com o palácio. Parte de pegar num exelégio existente, num exelégio padrão do século XVII, contemporâneo à Rainha, e fazer uma nova composição através desse elemento. Este processo tem a ideia base, como é que nós vamos, através do Azulejo, representar este momento e evocar a Rainha Catarina de Bragança neste arruamento, que deve ser um dos mais bonitos aqui da Junta de Serguesia de Arroz, que foi uma grande sorte. Eu acho que esta iniciativa é muito importante, porque as cidades melhoram e são mais bonitas e mais atrativas, exatamente com o somatório destas pequenas intervenções. vão introduzindo qualidade, vão introduzindo valor nas cidades. E é isto que cria a autoestima das pessoas, que as identifica com os seus bairros, e por isso acho que é muito importante esta intervenção aqui no Passo da Rainha. e as iniciativas coordenadas foram no sentido de haver aqui a recepção, com a inauguração, a estreia, o que se quiser, diretamente a um novo chá, porque ali é o 5PM que é elogiado, e aqui é a prática.